Música Vai meter lá dentro, levantou bonito GOOOOOOOL César Sampaio para o Palmeiras Aos 12 minutos e 45 segundos Zinho levantou na medida, na cabeça do César Sampaio Levanta a torcida do Verdão aqui no Morumbi Olha a briga lá dentro Zinho cobrou, César Sampaio faz o desvio Ele marcou o pênalti Ele marca o pênalti Que a bola tocou no braço do Vitor, não há discussão Olha o Evair para a cobrança 1 a 0 Palmeiras 27 minutos do primeiro tempo Evair pode fazer 2 a 0 Para o Palmeiras Lá vai o Evair, é ele, é ele E o GOOOOOOOL Do Palmeiras Evair 27 minutos O Palmeiras faz 2 a 0 no Morumbi Marcelo O Palmeiras O Palmeiras tem 5, 6 jogadores lá dentro Zinho bateu fechado Desvio do César Sampaio GOOOOOOOL Ebaí Mata o São Paulo Faz 3 a 0 Número 1 mil O Colhador 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 O Colhador